Vai ter mais aqui Isso, bora compartilhar pra chegar mais Pessoal aí na live Estamos com 7 curtidas, quem poder Deixar, lembre-se que a curtida também ajuda A chegar mais pessoas Então Vamos dar essa força aí pessoal Segura a cambada É, não enjoa de jogar Exatamente, na época era muito Caro, sim, sim, ô Davi, eu alugava Todo final de semana Todo final de semana eu alugava, assim, porque Era muito caro, quando eu tive o meu primeiro Zelda Ocarina of Time Eu vou tentar lembrar se você, opa Segura Se você vier na segunda live de hoje Vamos ver Se você puder, né, vir na live de hoje Das 7 da noite, acho que eu vou deixar O cartucho aqui pra te mostrar, eu tenho ele, né E foi uma conquista Na hora que eu consegui, mano, o cartucho do Zelda Ocarina of Time Eu tinha medo do vídeo na Zeska Muitos, né Muitos tinham, cara Ainda mais com as creepypastas dele Mas é um jogão, mano, você é louco, cara Ele pra mim é o segundo Zelda Mais incrível que eu já vi, assim Eu falo pra você, a diferença pra mim dele e Ocarina É pouca Tipo, é sutil Que os dois eu considero jogos perfeitos O Mejurus Mask, ele é um jogo Muito original Eu nunca vi uma ideia Igual àquela, entendeu? É uma ideia muito única O Ocarina of Time, ele é épico Mas é uma ideia que já é um pouquinho Assim, já tem bastante, né Do guerreiro salvando a princesa e tal Isso é algo que várias histórias já contaram Durante vários filmes e contos e várias coisas Mas mesmo assim, a forma que o Zelda fez é bem épico Só que a do Mejurus Mask não, cara Você nunca viu uma história igual àquela É muito original Ó lá, ó lá, ó lá Alô Morre, maldito Caramba, mano Alô Granato Segura Nossa, eu levei uma na fuça também, né Mas beleza Seu pra segurar O colete é bom, cara Ganada 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 A gente foi embora Esse aí foi embora, cara Alô, alô, alô Alô, alô, outro Oficial Vai no riflão, mano Boa Eu desligava quando o Skull Kid dava aquela risada do Um capiroto Sim, sim Sinistrana, né E quando ele dá o gritão na lua Que ele estica assim Aaaaa Pra lua, tipo, cair no planeta, lá Ó Intermina Field Cara, aí Aí o bagulho é osso Aaaaa Segura, CMG Tambada Nossa Ganada Ganada Achei que eles iam chutar a minha granada Ó Tô ouvindo passos dele, mano Ó, lá, lá Caramba Acabou bem na hora, mano Bem na hora Capotou, maldito Tem que ficar esperto com granadas Porque é o que tá matando, cara Droga Catou alguns Mas não matou, não, mano É Que isso, mano Vou jogar uma granada Você é louco Joguei granada Você é louco Aqui, o cara, aqui Nossa Pera, deixa eu sair, deixa eu sair Nossa, mano Vários ali Tem que sair vazado, cara Segura, cabada Não, tô quase morrendo, mano Deixa eu sair fora Vou no rifle mesmo, mano Que tá tenso Ó lá Ó lá Foi Tem um T-Oficial também Carrega Boa Cara Que tenso, mano A minha vida já era praticamente, ó Eu não tenho nenhum tipo de De kit médico Algo assim Pra tratar Cantil, né Aqui é cantil Mas, vamos lá A louca Um cara Psicopata, é Parecia que ela ia entrar no meu quarto E ia me matar E é interessante, Davi Que ela vai aumentando Conforme vai passando os dias, né No terceiro dia Ela tá bem em cima de você E tipo, enorme, mano Então Esse é o pôrdo, cara Sabe? Então esse é o classicão É esse mesmo, cara A mecânica tá bastante igual mesmo Tá E tá É top Eu sou pôrdo Eu não lembrava, mano Mas o jogo tem um realismo Muito louco, mano Por exemplo Você jogar granada E os caras Gritar Granada Pegar na mão E jogar de volta Pro seio Ou chutar E lá pra longe Deu uma inteligência artificial Monstra do game, mano Fora As frases, assim Alemão, né Porque é Os nazistas Ó lá Cambada Bom Deixa eu jogar uma granadinha neles Pra ver o que eles fazem Chutou Chutou de volta Deixa eu sair Vai chutar, vai chutar Jogou, jogou Mano Mano Você jogar granada nos caras Mano Não adianta Eles jogam de volta Ó lá Segura, maldito É muito insano isso, né Mano Tem, tem música Tem, tem Tem música, sim Ó, quer ver? Aí, ó Escuta pra você ver Talvez tá baixinho, assim Mas tem Testei o Shadow aqui Sonicão bravo Rapaz, rodou Rodou bastante bem O problema é o áudio com asma Eita Sempre tem isso, né Cara Algum bug Mas você acha que não tem como Opa Morre Arrancou o capacete O louco Vamos, malditos Vou usar a CMG, cara Aê Você acha que não tem como o Sobolo dar um talento aí, cara? Porque Às vezes pode ser alguma configuração no áudio, né? Aff Nossa, mano Joguei granada mesmo, cara Eu levei uma rajada ali Isso é louco, cara Piscaram uma água Beleza Vai lá, mano Davi Tava vendo o vídeo do Sobolo Meu Deus É Uma engraçada Você quase ganha Da hora o vídeo do Sobolo, cara Aquele lá, né? Que ele postou aí na live Dá pra gravar tranquilo Vou fazer um vídeo estilo gulat Que é Jogo de fundo com outra música Ah, então vai, mano Dá sim Não, legal, mano Então dá, mano Vira, vira Vira legal Eu Opa Me atirou Ali Cabada Nossa Me trancou, né? Meio travando Eu falo pra vocês, Sobolo Eu queria muito voltar com o meu canal, sabe? O Respirando Games da zoeira Aquele que eu faço os vídeos também assim De zoeira Com meme e tal Só que a edição daquilo lá Custa muito pra mim, mano Muito tenso, cara Pra fazer Mas eu tenho vontade De um dia voltar, assim Talvez com o editor, né? Contratar o editor, né? Que isso, cara? Que isso? Ué, cadê? Eita Segura Foi Mano Até o jeito de jogar granada É meio bruto, né? Mano É um jeito bruto, cara Tudo bugado, meu Deus O que tava acontecendo, Sobolo No vídeo de Sobolo Ah, aquele jogo é bugado O Christopher Deve ser isso, né? Os bugs que fazem parte do jogo Opa Pegou Morreu não, cara Ficou sacudindo a mão assim Mas não morreu não Vambora Vou ter que ir na casa da minha avó Ah, vai lá, mano Vai lá, de boa Só 3 horas Ih, 3 horas já acabou a live, mano Mas de boa Vai lá, valeu, cara Valeu por presença aí Afinal vai ser o vídeo Comemorando o fracasso do hater Talvez eu até divulgar Os caras parceiro Caraca, esse aí vai ser o vídeo Então, né? Conseguimos Triumph Keep at it, soldier Nada como os bugzinhos Pra deixar as coisas melhores, né, cara? Mais uma missão completada com Por? Vamos dar um continue Vou aproveitar pra dar um salvo aqui Vamos usar o save, né? É, eu como? O Mark Cezoeira agora há pouco Tava em outra live E meu teclado não tava possuído Só fui vim aqui Só fui vim aqui Pra Incorporar o O espírito Eita, mano Talvez Sei lá, cara Eu não sei, mano Eu acho que aqui da minha Você interage mais Então ele fica meio doido, né? O teclado fica meio sinistro Assim Vai acontecer um negócio desse? Só pode ser, né, mano? Eita, 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 eita Vou pegar a CVG Parece que tá vindo os alemães doido, cara